Não me venha com essa de... O que é isso, Júnior? Essa é a nova série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal do YouTube. O que significa isso, Júnior? Significa algo muito simples. As pessoas, a maioria das vezes, elas falam coisas pra si próprio que... Não me venha com essa, cara. Tá na hora de assumir a responsabilidade da sua vida. Pra isso acontecer, esse é um post que eu fiz no Instagram hoje. E você pode procurar lá no meu Instagram, nesse Instagram que tá passando agora. Aqui. E nesse Instagram você vai ver esse post. Então vai lá e coloca qual é o tema que você gostaria de saber. Como trabalhar e o que fazer pra trabalhar isso. O que fazer e como fazer pra trabalhar isso. E a Daniele já deixou seus comentários lá no post do Instagram. E se você quiser seguir ela, é uma coach super bacana, alinhada com carreira. Querendo conduzir a vida das pessoas com muita maestria, realmente, responsabilidade. Segue ela lá no Instagram. E ela colocou lá assim, ó. Pro primeiro vídeo, não me venha com essa de que não estou pronto. Líder, você tem que estar com a sua acuidade apurada. Prestando atenção nas pessoas que estão na sua equipe. Como é que você tá desenvolvendo novos líderes. O que que você tá fazendo pra isso acontecer. Tem uma coisa muito simples que eu gostaria de compartilhar com você. Cuidado na hora de desenvolver novos líderes. Porque muitas vezes a gente fica preso em um tipo apenas de pergunta. Por que que você não quer ser líder? Por que que você não quer assumir a responsabilidade junto comigo? Por que que você não quer crescer na empresa? Por que que você não quer desenvolver esse projeto? E todas as vezes que a gente pergunta por que que você não tá querendo desenvolver? Por que que você não tá querendo crescer? Por que que você não quer assumir a responsabilidade? A resposta que nós temos são justificativas. E as justificativas elas estão ligadas ao problema e ao passado. Ah, por que eu ainda não fiz um MBA? Por que eu não sou bom o suficiente? Por que... Então ela vai mexendo num processo de crenças que está ligado totalmente ao problema. Então cuidado líder. A hora que você começar a questionar a pessoa que você tá desenvolvendo. Não fique questionando muito por que, por que, por que, por que. Questione, faça uma pergunta um pouco mais... Faça uma pergunta mais elaborada. O que precisa acontecer pra que você assuma a responsabilidade daqui pra frente? O que precisa acontecer pra que você se sinta pronto? O que que precisa acontecer pra que você entenda que você é a bola da vez aqui no crescimento da empresa? E aí a pergunta começa então a ficar no presente, no tempo do presente, voltado pra solução. E se você quiser dar um salto ainda um pouco maior, você pode usar assim, ó, ok. Já que a gente definiu o que fazer, como você pensa em fazer isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, o que que você precisa fazer pra assumir um cargo de gestão? Eu preciso fazer um MBA. Como é que você vai fazer isso? Ah, como? É, como? Ah, pode ser online, pode ser presencial. Aí ela já começa a entrar num plano de ação. O como ela traz a possibilidade do plano de ação. Não me venha com esse papo de não estou pronto. Faça a pergunta certa. O que precisa acontecer pra que eu me sinta pronto, pra que eu esteja preparado? Uma outra coisa muito importante, não me venha com esse papo de que não estou pronto, é que às vezes as pessoas falam assim, nossa, Júnior, você tem uma desenvoltura de falar em vídeo. Nossa, a Gi fala tão bem em vídeo. Nossa, vocês fazem coach de uma forma bastante produtiva e evolutiva. O que que acontece que vocês são bons assim? É a prática. É a repetição. Repetição, lá atrás, quando eu comecei a falar em público, eu também gaguejava, também sentia medo do público, eu também tinha os meus dragões. Agora, qual é a vantagem de você estar com um coach que vai conduzir você por esse caminho? É o tempo. Você não vai precisar passar por 25, 30 anos, igual eu passei, pra chegar nesse estado de excelência. Você pode antecipar essas coisas todas através de um coach, através de um processo de coaching. Tudo isso alinhado a você, aos seus valores, à sua missão, enfim, todas essas coisas que a gente trabalha no processo de coaching. Não me venha com esse papo de não estou pronto. Faça a pergunta certa pra você, descubra qual é a ação certa e depois responda pra si mesmo como você pode fazer isso. Quando você pergunta o porquê pra uma pessoa, tem que ter um propósito. Por que é importante que você faça o MBA? E aí você vai começar a descobrir os valores. Mas isso é papo pra um outro vídeo. E aqui começa então a série. Não me venha com esse papo de... E você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo o que tem travado a sua vida, o que tem te impedido de ir além. Qual é a desculpa que você vem dando pra você mesmo, que tá te impedindo de crescer e de ser um líder muito mais eficaz, mais eficiente. Um líder servidor, um líder comprometido com o desenvolvimento de pessoas. Conta comigo durante esse processo. Lembra de se inscrever aqui no canal do YouTube e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que vai impactar positivamente. E a gente se vê amanhã com o segundo vídeo da série. Não me venha com esse papo de... Até amanhã.